Todo novembro é a mesma coisa. Começa com novembro azul, mas aí depois de um tempo todo mundo esquece e só fala da Black Friday. Black Friday, ou na verdade, Black Fraude, né? Porque ali num site super legal, Black Fraude, porque tem muita loja por aí que aumenta o preço e reduz só pra Black Friday, só pra parecer que tá te dando desconto, quando na verdade não tá. A minha tarefa aqui é te ajudar nessa Black Friday. Ao invés de gastar dinheiro e comprar alguma coisa, por que você não pensa em investir e ganhar mais? O que você acha? Vou conseguir ou não convencer alguém a não gastar, mas investir nessa Black Friday? Pergunta, o que você vai fazer com o seu dinheiro nessa Black Friday? Gastar. Vai gastar? Vou gastar, né? Vai gastar feliz. É, com certeza. O que você vai comprar? Ah, tô pensando em comprar algumas coisas. Um celular novo, uma televisão, um monte de coisa. Um monte de coisa, né? Não gastar muito. Ela quer ver uma televisão. Televisão? Isso. O que eu queria comprar, eu já comprei. Agora, vamos ver com a mulher, né? A esposa, ela vai querer comprar alguma coisa. Eduardo, advogado como eu. Exato. Deu mal na vida. É, infelizmente, continuei nessa carreira. Não, tá rico. Olha o seu helicóptero lá chegando. Ah, tá chegando aí. O que você tá fazendo na Black Friday? Provavelmente, comprar um micro-ondas. Queria comprar uma TV. TV nova? É. Então, por enquanto eu não tenho nada de vista, assim, pra comprar. Mas eu gosto de pesquisar, ver o que tem de interessante pra tá comprando. Eu não sei se eu vou comprar, mas eu já estou pensando numa lava-louça. Olha, no momento eu pretendo pesquisar algumas coisas já pra presentear no Natal. Olha, inteligente, né? Sem familiares, é, tem que dar uma adiantada aí. Inteligente pra já aproveitar no futuro não pagar mais o Natal, né? Exatamente. E você acha que os preços são realmente melhores na Black Friday? Ó, a minha filha costuma comprar, ela acha que sim. Ela acha que sim. Eu nunca comprei. Não, não. Não, mas ela sim. Não, eles aumentam o preço pra diminuir na Black Friday. Mas assim, dizem que talvez um pouco mais barato, né? Vamos ver. Tem algumas coisas assim, outras não. Muitas lojas, eles aumentam o valor e falam que tá com desconto depois. Olha, pelo que eu conheço... É um mistério sempre, né? É, exatamente. É um mistério. Não posso dizer que são realmente ou não são. É... Na maioria das vezes, nos anos passados que eu pesquisei, algumas coisas sim, é. Seria mais barato, mais em conta. Ah, em geral, sim, existem descontos. Então você tem que fazer aquela busca de lojas dentro do que você pode pagar no seu orçamento, é isso. Olha, pelas pesquisas das outras Black Friday, pra mim não vi recurso nenhum de mudança mesmo de preço. É, não mudou. Não mudou nada. Vamos ver essa, né? Esperar. Entendi. Ao invés de gastar dinheiro e comprar alguma coisa, já pensou em usar Black Friday pra fazer investimento? Eu já ouvi falar, mas nunca chegou em mim essas oportunidades. Não. Nunca pensou? Não. Talvez porque o consumismo tá em mim. O consumismo tá dentro de você. Sim. Olha, nunca pensei nisso. Pra te ser sincero, nunca pensei em estar investindo ao invés de estar somente gastando. Não, porque eu, tipo assim, eu já prometi já. Eu já prometi algumas coisas pra pessoa. Vou aproveitar a sexta-feira, esse Black Friday aí e vou pra ver o que vai fazer. O que você não aproveita essa? Ah, pode ser. Não sei, né? Tem que ver se eu tenho dinheiro suficiente pra investir. Às vezes tem cap, né? Tem limite. É mínimo. Isso é legal da Black Friday, porque todo mundo acha que Black Friday é pra gastar dinheiro e comprar. E vários bancos e corretoras e empresas de investimento na Black Friday, eles ou reduzem o valor mínimo, que é o que você falou. Então, por exemplo, tem lugar que o investimento mínimo é 10 mil reais. Eles reduzem pra mil reais ou pra cem reais pra você investir ou pra começar a investir. E em outros lugares te dão mais rentabilidade. Então, Black Friday é uma oportunidade super legal pra fazer um investimento, pra começar a investir. Sim. Ah, legal. Não considerei muito a funda essa possibilidade. Então, ao invés de gastar o dinheiro na Black Friday, você podia fazer um investimento na Black Friday. Ah, então isso vai ser um recurso bom. Você não tinha pensado nisso? Não. Ainda não. Sabe, faz sentido isso de, ao invés de gastar, investir? Ah, claro que faz. Ô, com certeza. Aham. Então, é de se pensar. Me pegou de surpresa. Eu nem imaginava isso. É de se pensar. É uma boa ideia. Isso eu já não sabia. Tá te convencendo ou não? Sim, eu espero que o meu esposo não veja. Mas é uma boa. Sim, é uma boa. Isso é novo, não sabia não. Não, sabia? Não. É porque na Black Friday, normalmente a gente conhece ela pelo fato do quê? Do desconto que ela dá pra gente no ano. E não pra você ganhar mais com o investimento. Isso. Entendi, é novo. É uma boa, hein? Vamos pesquisar pra ver. Eu acho que deveria, e você deveria ainda investir. Mas dá uma pensada, porque é uma boa. Vou pensar. Porque muita gente só compra e gasta dinheiro na Black Friday, né? E tem uma oportunidade super legal de você, na verdade, investir e ganhar muito mais do que no resto do ano também. Verdade. Mas você acha que não chega pras pessoas a se assinar pra vocês? Não, de jeito nenhum. E aí você não sabia que era pra investir durante a Black Friday? Não, nunca ouvi falar isso. Nunca ouvi falar? Não. Agora você tem como aplicar e o seu esposo vai ficar super feliz. Feliz. Ai, internet, ele não vai ver. É bem interessante esse assunto, bem interessante. Nunca pensei. Nunca pensei investir na Black Friday. Nunca pensei. Tô te convencendo ou não? Olha, tá me convencendo. Eu nunca tinha pensado, realmente, nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado em estar investindo. Mesmo que não fosse só pra presentear alguém da família, mas estar investindo, nunca. É mesmo. Não pensei. Nenhuma novidade, né? Ninguém sabia que dava pra investir na Black Friday e ninguém não tinha nem pensado nisso. O recado, então, é o seguinte. A Black Friday não é só pra gastar e comprar coisa. É uma oportunidade muito boa pra fazer o investimento. Principalmente porque vários bancos e corretoras, eles aumentam a rentabilidade ou diminuem o valor mínimo pra fazer o investimento. Então, diferente de todo o resto do ano, nesse dia da Black Friday, é uma chance que você tem muito legal de começar a investir e fazer o investimento. Então, não perde, porque a outra é só daqui a um ano. Mas como, então, que você vai fazer o investimento durante a Black Friday? Tem um link aqui embaixo, no Yub, na parte dos textos, rola lá. Você vai entrar no Yub e aí você vai procurar esses investimentos, porque eles já estão rolando durante essa semana. Aproveita essa semana pra fazer o investimento ou pra começar a investir, que você com certeza vai ganhar mais dinheiro. Essa é a Black Friday, nada de gastar dinheiro, é pra investir. Um abraço e até a próxima. E aí